Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui na fantástica zona de Vieira do Minho, numa estrada municipal que nos vai levar aqui a umas aldeinhas que temos aqui, como ali embaixo. Penso que aquela seja a aldeia do Zebral. Temos aqui um pequeno riacho, também bonito. Acho que é uma zona mais verde. E ali está ela, a Serra dos Jerez, que aqui na câmara não se consegue ver, infelizmente. Fica ali muita pequeninha, ali ao fundo. Mas acreditem que é bastante imponente. E pronto, e estas estradinhas são uma maravilha, não é? Isto praticamente não há trance, é sempre preciso ter um bocado de cuidado. Porque há sempre alguns animais, não é? Inclusive, semi-selvagens ou selvagens, há cabalos, há aqui a criação de gado. Agora, acho que temos aqui uma cascata, que eu ando aqui à procura dela. Eu não sei o nome, nem sei se tem lá alguma placa com o nome ou coisa do género. Que, nesta altura, como tem chovido, pode ser que não tenha, assim, uma aguazinha. E a gente consiga mostrar, que eu consiga-vos mostrar isso. Ora, cá está a cascata. Já tenho aqui umas arrozinhas, como a cozinha de outono. Não sei se conseguem perceber aqui. Tem bastante água, também tem chovido bastante, não é? Aqui é uma zona, que aqui esta estrada, se nós continuarmos, vamos aqui para a zona de Montalegre. Podemos ir àquela aldeia de Pitões de Júnias, que é bastante bonita, ali no norte de Portugal. Está a 1.200 metros de altura, portanto, no inverno, com condições favoráveis. Podemos ter lá umas quedas de neve, que fica bastante bonita. Tenho algumas fotos de lá, com o neve. Se vocês erem ver, é lá no Instagram, no Vimamati. E aqui, vou parar ali à frente. Fazer aqui uma pausinha. E depois lá continuamos para a Regional 311. Ora bem, continuamos nós aqui na Nacional 103, aqui do meu lado esquerdo. Temos aqui a barragem de Venda Nova, que já tive a oportunidade de mostrar ali atrás. Agora vamos circular aqui junto à água, que acaba por ser a ser bonito. Temos aqui uma zona bonita, ainda com umas corzinhas do outono. Portanto, eu vou fechar a viseira na totalidade, para ver se minimizamos aqui o ruído do vento. Depois, ali à frente, vou tentar virar, vou tentar ir ali pela Regional 311, fazer ali a zona de sal. Tenho ali... A estrada é bastante agradável, como eu já referi. Posso ultrapassar. Agora, já estamos na Regional 311, eu vou um bocadinho rápido, vamos se calhar melhor abrandar, por causa do som. Aqui é uma zona de 90. Portanto, estamos bem. E esta Regional vai fazer a ligação a Cabeceiras de Bastos. Mas nós vamos mirar ali à esquerda, em direcção a Boticas. Que ela tem umas curvas, interessante e é bonita, é uma zona paisagística, assim de montanha. E é uma estrada que eu gosto bastante de fazer. E o companheiro... Esta Regional vai ter a Boticas, vamos continuar em direcção a Boticas, vamos passar aqui por paisagens muito belas, aqui do Norte. Não é por eu ser do Norte, mas acho que aqui no Norte temos estradas com as vistas muito bonitas. Claro que o Sul também tem e Portugal é lindo, não é? Isto é partilhar aqui estes recantos. Se calhar menos conhecidos. Ora bem, aqui as curvinhas, como eu falei, são agradáveis, não é aquela curvas assim, também nada especial, mas pá, é interessante. O pessoal de Mota quer é fazer umas curvas, não é? E elas aqui são abundantes. Se quisermos ir explorar aí aldeias, começámos aqui a virar à esquerda, pelo Monte Acima, e vamos encontrar aí algumas ideias típicas do Barroso. No caso do Vilarinho Seco, alturas do Barroso. São aldeias com tradição de agrícola, já muito secular, não é? Daqui da zona do Barroso. Tem ali na zona do Vilarinho Seco, o restaurante do Pedro, bastante conhecido. Comer aqui o cozido à portuguesa, aqui desta zona. Estrada é sossegada, não há trânsito. Zona de 90, não há aqui surpresas com radares. Pelo menos para já, não é? E, pois, é estas vistas. Temos aqui uma vista quase ali sob a Serra do Albão, o Marão, lá o fundo. É óbvio que a GoPro não consegue mostrar, mas são zonas altas que nos encontramos agora e conseguimos ter uma vista alargada assim para bastante longe. E agora que falei no Albão, também há lá a nossa querida Nacional 304, as Fisgas do Irmel, que eu também irei, quando tiver oportunidade, irei passar por lá e tentar fazer um vídeo. Uma pequena coisa. Senhora da Graça, esse local também é bastante bonito. Aqui, de vez em quando, lá surge uma curvinha mais fechadinha, mas vamos tranquilos. Eu não sou muito de andar aí a... Muito de força, também é preciso saber e como é óbvio, eu não sou muito dado a isso. Eu não sei, nem tenho prazer nisso, não dá muita força. Eu gosto é de conhecer locais e fazer estes relézinhos, estes passeinhos. Desfrutar também da vista. Ir assim, numa forma descontraída. E é isso que me move aqui para carregar aqui as baterias, andar de moto. Então, deixa eu ver se isto ir na grava. Eu penso que sim. Vamos aqui a mais uma zona pinhal. Umas curvinhas interessantes. E como podem ver, a estrada é boa. E como é assim, uma constante de curva contra curva e variação de paisagem, se calhar foi isso que fez com que eu acabasse por gostar bastante de passar por cá. Conhecer isto, não é? E estamos a chegar a boticas. Também aqui uma aldeia do Barroso, aqui metida, aqui na Portugal. Também tem muitas coisas para se conhecer. Também tem muitas coisas para se conhecer. E continuamos aqui na nacional. Isto aqui nem é nacional. Isto é uma regional, mas em termos de peso e largura. qualidade, não fica nada a ver, mas no sinal. E é isto. Ali ao fundo, já começo a ver umas casas. Eu penso que seja já a zona de boticas. A estrada aqui dá uma estratadela, mas continua a ser bom piso. O parque temos que ter mais um bocadinho de atenção. Como eu referi, é uma zona que a qualquer momento podemos ter um animal de grande porte no meio da estrada. E não vai ser nada agradável ter um encontro com estes animais aqui de cima. Também tenho aqui bastantes castanheiros, bastante grandes, bonitos. Agora estes pinheiros silvestres passam... Amboedas giros. Amboedas giros. Eu sei que o sol... Que o sol a passar. Aqui temos... Aqui temos... A estradinha. Mais pinheiros. Aqui está... Umas cores de outono muito bonitas. Aqui é esta arrozinha. Casas na natureza. Pinheiros silvestres. Cedros. Aqui não falta. É natureza e confortura. Agora temos aqui o parque de boticas. Mas... Também é um espaço agradável. Passa aqui o rio Bessa. Eu vou parar aqui. Para vos mostrar. Esta zona, este parquezinho. Tem ali uma ponte. Bastante bonita. Bastante bonita. Eu não sei se posso passar aqui. Mas... Não vejo nenhum sinal. Acho que não há perigo nenhum. Aqui está o rio Bessa. É um parquezinho agradável. Tenho aqui mesas. Os locais grandes para as crianças. Eu penso que aqui no verão. Até tem aqui uns animaisitos. E tal. Para as crianças brincarem. Aqui o nosso amigo. A vigiar aqui os animais. Eu vou ver se não caio. Abri aqui um bocado a Bisex. Já está a embaciar. E aqui está a pontezinha. Já não é permitido o trânsito. Eu acho que ando aqui a prevaricar. Tenho aqui estes pinheirinhos. Uns banquinhos. Uma zona até engraçada. Aqui uns caminheirinhos e tal. Ui! Que aí? Desliga. Desliga. Opa! Não estou-se. Pneu cheio. É o que é. Vamos lá subir isto. Opa! 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 Está feito. Opa! Aqui a caraças da... da rala tramou-me. Ora bem. Acontece, não é? Já fomos experimentar o chão. Veio que aqui a barra acho que fez o trabalho. Protegeu-o. Mas a cabeça eu não vou ali com um bocadito de... Lá daquela areia. Lá do que é aquilo. Ora bem. Vamos lá continuar então aqui o vídeo de regresso. Eu agora aqui fiz aqui um desviozinho. Da Regional 311. Estou a passar pela zona... do Vilarinho de Negrões. Portanto, por cima, não é? Uma estradinha aqui. Cásco é da mesma as aldeias que eu tinha falado. E eu queria ver se... se não ia experimentar o chão. Porque levantar isto ainda é um bocado difícil. Em termos da mota, não estragou nada. Por isso é que tem ali aqueles ferros de proteção. Esses sim ficaram riscados. Fiquei contente de ver que aqui o... o sistema da BMW, o SOS, funcionou. Consegui falar com a central. Felizmente não houve nada de grave. Mas é sempre bom a gente contar com estas tecnologias. Que a gente nunca sabe. Nunca sabe. Imaginem que até ficava ali e não conseguia... não conseguia sair debaixo da moto, levantar a moto. Também estava sozinho. Só fiz mesmo aquele bocadinho. Nem sei se aquilo se pode chamar off-road, não é? Mas só fiz mesmo aquele bocadinho e já fui ao chão, não é? Aquilo ali tinha ali areia. Uma espécie de areia com ervas e não sei o que é. Pronto, foi suficiente para ela... escorregou ou pousou. Mas pronto, está tudo bem. Agora voltamos aqui à estrada. Esta sim já é uma estrada camarária. Mas eu acho que aqui em cima tem uma vista sobre a barragem dos pisões. ou alto de rabagão. E consegue-se ver ali aquela aldeiazinha de vilarim de negrões. Negrões. Que é bonito para quem gostar, não é? Só que eu agora, com esta experiência que tive, ali é um estradão de terra e eu se calhar já não vou meter lá, não é? Porque com a gente atua, estou sozinho. Não é boa ideia. E eu vou ver se não me espalho outra vez. Portanto, se calhar é melhor meter aqui o modo mais propício a este terreno. Isto é um estradão, não é nada especial. Já lá atrás era bastante fácil, não é? E ficou deu no que deu. Sem grandes prejuízos, mas claro, a gente, atenção, nunca é demais. E eu agora... Até vou é desligar aqui. Não vou desligar nada. Portanto, temos aqui a vista sobre a albufeira. Que é bastante... É bastante bonita. Eipá, aqui isto tem areia. Areia outra vez não. E eu queria ir ali. Que eu, por engano, enchi os pneus um bocadinho. Mais que o que devia. E não consegui esvaziar. E agora também já não vale a pena. Portanto, já me meti nelas. Agora tenho que ir. E ali, à frente. Temos aqui o raio da areia. Isto já se dirá, deu para ver, que eu ia ao ferro. Só aquela máquina, não é? Se pode chamar isto ao ferro. Que isto nem é ao ferro, nem é nada. Isto de qualquer moto faz isto. Mas pronto. E eu acho que daqui vou-vos conseguir mostrar. Não com a GoPro. Mas com um... Talvez um dia que tiver um drone. Não é? Qualquer coisa assim melhor. Consegue-se ver aqui a aldeia de Vilarinho de Negrões. Que é uma aldeia que ficou ali mesmo. Arrasar em água. Quando construíram aqui a... Quando construíram aqui a barragem. Eu não sei se posso ir mais. Não posso. Mas que vou ficar por aqui. Não se pode ir mais. Ora bem. Como eu vos tinha falado. Ali ao fundo. Temos até uma aldeia. Vilarinho de Negrões. Não é muito fácil de... Conseguir mostrar. Porque não tenho uma lente para isso. Isto é uma grande angular. É uma zona. É uma zona bastante bonita. Eu meti-me aqui mais uma vez. Por um caminhito de terra. Ali ao fundo. Não sei se consigo. Se vou conseguir mostrar. Temos ali a... Serra do Oroco. É na centro do Rio Cábal. E aqui é a aldeia. Vilarinho de Negrões. E a barragem. A barragem dos pisões. Ou Alto de Rabagão. Como preferirem. Conseguimos ver ali atrás. A aldeia. Vilarinho de Negrões. Aqui de cima. Eu quero ver se... Não me espalho aqui neste estradãozinho. Isto faz-se bem. Só que claro. Tem sempre aqui umas zonas com mais lama. Ou areia. Ou seja, onde não está a contar. E eu hoje já tive a experiência disso. Portanto, eu até ia fazer aquele estradão. Mas como estou sozinho. É melhor me arriscar. Vamos nos meter aqui a fazer este. Ah, este faz-se bem. Isto não... Não tem essência nenhuma. Eu também não passo disto. Não me arrisco muito mais do que zonas como estas. Porque isto é uma malta muito pesada. E não... Não faz muito sentido. Mas isto... Qualquer maltinha. Faz isto na boa. Agora... Claro. Podemos sempre... Ter que ir com o pé ao chão e tal. Isto como é mais pesadito. Às vezes... Lá vai... Lá vai ao chão. E pronto. Foi aquela vista. Possível. Da aldeia. Aqui ainda temos um bocadinho de luz. O sol está ali a querer passar o monte. Vou-vos deixar aqui com estas imagenzinhas. Isto é mesmo um caminhinho. Passa um carrinho. Aqui devemos ter uma vista sobre a barragem. Exatamente. Lá está ela. Infelizmente... A GoPro fica assim uma coisinha lá ao fundo. Muita pequeninha. Mas... Mas acreditem que é bastante bonito aqui em cima. E pronto. Vou-me despedir agora. Agora sim. Vou fazer aqui o fim do vídeo. Agradeço a vossa companhia. Espero que tenham gostado. E... Fui! 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 Fui!